Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Garanta sua diversão com a seu novo game! Gift cards, Xbox, Playstation, entre outros! O melhor preço do mercado! Use o cupom KKC05 para 5% de desconto! Fala galera, eu sou o KK, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Mas calmo! É, segunda-feira! O estresse do sábado e domingo já passou! A WL já acabou! E agora vem o conteúdo semanal! Temos já o nosso time aqui preparado! Precisamos do Zambrota e do Nerão, o famoso David Neres! O Neres joga fácil, muito bom jogador! Dá pra gente colocar o Kleiber aqui pela esquerda e o Neres lá. O Kleiber joga com o 7 tranquilo aqui, link o full com os dois. Dá pra fazer um monte de coisa aí pra ele poder jogar. E aí, de repente, a gente troca o Robin por outra carta, mas enfim. Ele linka com o Ronaldinho também, 1-4-3-3. Vai de boa, dá pra ele colocar o Ned em outro lugar com o 7 de química pra linkar. Pô, tinha que fazer o Ascenso também, né? O Ascenso é no obra-prima, como sempre. Ele precisava fazer esse Bundesliga o mais rápido. Ah, tem que meter gol de fora da área. Ou jogar 15 jogos no Rivals. Faça gol em 15 partidas de diferença do Rivals. 15 partidas de Rivals é doído também, mano. Mais fácil de jogar 9 aqui na Bundesliga. Então tem que dar uma ruxadinha aqui. Bora, rapaziada! Hype das 14! Vamos esperar aqui a petequinha. Estão falando que hoje vem TME de Icon. Player Pick Icon. 2 horas não, 14. 2 horas da manhã, filho. É 14 horas. Não é 2 horas não, é 14 horas. 15 horas, 16 horas, 17, 18, 19, 20, 21. Não tem tela. Não tem tela. E não tem tela. Vamos ver se tem algum DME ou algo assim do tipo. Bora lá. Desafios de DME. Ao vivo. David Neres. Bom, a gente tem que fazer o David Neres. Falta dois dias. Escolha 8-1 mais. Já tem, né, rapaziada? Escolha 8-1 mais já teve. X5 também. Desafio de dias de jogadores. Grandes Confrontos. Nada. De nada, correto? Tu tem recompensa do squad pra pegar. Ficamos ouro 2. Caraca, ficamos melhor no squad battle do que na WL, mano. WL foi ouro 3. Pelo menos tem uma moedinha aí, né? Alguns packzinhos pra gente tirar. De repente... Só que a gente é obrigado a abrir os PPs antes do pack. Eu vou farmar mais uns 2, 3 PPs aqui. E a gente abre tudo de uma vez aí. Bora lá. Vamos ver se a gente tira alguma coisinha aí. Pelo menos algumas... Horraz. Horraz. Bora. Fazer esses dois aí só e já era. Meu Deus! Caramba, apertei sem bugar e veio o Grimaldo. Tá bom, tá bom. 84 lateral? Vixe, isso é louco. Não tem como bugar, Cacace. Não tem como bugar. É verdade, mano. Foi mal. Então toma. Vem, Ney! Que isso, Ederson? Que isso? Aí sim. Aí ajuda pra caramba, velho. Olha aí, ó. Toma. Quem falou que tava ruim? Toma. Toma. Receba. Mais um. Olha aí, ó. Marcelão, 8-3. Tá bom. Na moral, abri só 3. Vem um 8-4. Um 8-8 que salvou a pátria. E o Marcelão? Tá top, pessoal. É, mano. Cacace, Zambrota DME é pra zaga. Vale a pena? O Zambrota joga em qualquer linha defensiva. Em qualquer lugar na primeira linha defensiva. Simplesmente um absurdo. Pacote com 3 jogadores comuns. Tá bom. Beleza. Esse aqui é o Melhoria Prata, né? Saiu, Algas 14. Saiu. Toma ela pra bugar, velho. Ô, mano. Aí, ó. 8-3, mano. Mas era pra bugar, velho. Holanda. Tem good. DP, mano. Tá bom, velho. Tá bom. Negociável ainda, mano. Tá bom demais, velho. Já dá pra fazer um DME ali do coisa, velho. Zambrotinha tá chegando, hein, rapaziada. Ó, negociável ainda, velho. Zambrota tá chegando, mano. Bora. Ô, louco. De novo, mano. Eu achei que tinha que gerenciar o bagulho, velho. Tá bugado aqui pra mim, mano. Opa! Horroroso. Tiramos o Hebbinho, velho. Ben Eder! Valeu, irmão, pelos jogos. Me salvou aí no meu Zoro 1. Mas, infelizmente, cara, pô. Tem como, né? Isso é inegociável. Eu tirei nos 75 mais esse Ben Eder. Já tá mais de dois meses comigo. GG, né, mano? Tiramos assim que ele saiu. Ai! Foi. Foi. Pacotinho no raro. Pacotinho no raro, abençoado, hein? Pacotinho no raro, abençoado no bug. Abençoado no bug. Olha aí, ó. Toma. Abençoado no bug. Aquele account maravilhoso. Não. É, mano. Saudade quando eu tirava a icon, mano. Túnel. Não é possível que o Túnel vai dar bom aqui. Vamos ver. Que isso? Túnel e o bravo. Aliás, tem que ser o Túnel mesmo, que ele é inglês, né? Já vi que o outro vai dar ruim. É isso? É isso, né, senhores? Tá aí. David Neres chegou ao clube. David Neres acaba de chegar ao clube, rapaziada. Meninão, olha aí, ó. É. O que saiu às 14? Nada, Felgão. Nada, 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 mano. Tá aí, David e Mito Neres. Torcer agora pro Ajax enfiar um nabo na Roma. E o bichão ficar bufado. Mano, essa carta aqui, 890. É Indie Game na ponta. Paulinho, Ronaldinho e Neres, mano. Seleção Brasileira aí, tá se formando. Aí na canhotinha ali, põe outro cara, meu. Já era, velho. Já era, já era, já era. Dá pra colocar aqui o Kleiber, ó. E aí aqui bota outros dois. Mas de boassa. Boassa, de boassa. Nossa, guardou até o Twitch. Que isso? Pacote de ídolo médio, rapaziada. Pô, ia dar uma bugada, mano. Nossa, já foi o Haaland. Chama. Chama. É o Haaland, hein, mano. Jesus amado. Nossa. Pensa Deus, velho. O que tá acontecendo, rapaziada? O que tá acontecendo, mano? Jesus amado, mano. Mano, nesses últimos dias aí, tá feio o negócio, hein, mano. Na moral, mano. Depois que arrancamos o Ronaldinho. Esquece, parceiro. Não vem mais nada. Nem na conta do sub, na conta de ninguém, velho. Esse P aqui é... Esse P aqui é cabuloso, velho. Esse P aqui é cabuloso, rapaziada. Meu Jesus amado. Acabou até a bateria do fone, mano. Jesus. Nacatão, monstro. É. Tá lá. Terminamos os objetivos. O Wimbo. O Brabo. Golzinho, colo? É, difícil fazer aquele gol lá, né? Foi um cordozinho, né? Colozinho do pai, né? Mas não, é coisa básica. Vambora lá, rapaziada. Trocar aqui pelo swap. Trocas. GG, rapaziada. Tecão da massa. Chega no clube. Pra chefiar o departamento do DME, velho. É. Chega pra fechar o departamento de DME. Abre mid-prime, Cacá. Não dava pra pegar mid-prime, não, mano. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu quero números. Eu quero números. Eu quero números. 3. 3D? 3D? Canavaro. Ô, Ziek. Vem pro pai, gatão. Vem pro pai, velho. Aí, senhores. Ziesh, mano. Ziesh. O Brabo. É. 2 do Cafu. 2 do Cafu. 1 do Dida. Dida! É. 1 de Carlos Germano. Edinho. Fala uns goleiro emblemático do Santão aí. 5 do Alisson do Santão. Vamos no 1 aqui, velho. 2, 3. Mandanda, velho. Mandanda. O Brabo. E aí? Aranha. 2 de Pará. Opa, até bugou, hein, velho. Que isso? Tá top, mano. Calma, calma, calma. Só esse 8, 7 aqui, mano. Já valeu a pamonha. Mano, tamo bem demais. 5 do Cantezão. Arouca. Renato. Renato é emblemático, hein, velho. Na moral. Renatão. Renato e Elano ali foi um belo mid-camp, hein, velho. Renatão deu ruim, velho. Renatão deu ruim pra porra. Renatão deu ruim demais. Ricardinho. Meu Jesus amado. Cara, 2, 8, 2 é triste, hein, mano. Toma. O último. 1, 8, 3. 1, 8, 3. Tá bom. Pediu 1, 8, 3. Mandou 1, 8, 5. Tá top. Galerinha. Mano, foi um monstro, hein, velho. Na moral. Merten, Zietti, Brozovich. Tá louco. Tá top. Piquei 8, 6. Lopes no varanda, Kaká. Lopes no varanda. Lopes no varanda. Piquezão aqui. Vou comprar ele. Tá contra esse monstro aí. Live não é melhor que esses amburotas, não? Vai jogar os dois juntos, rapaz. Oxi. Becão. Te amo, velho. Obrigado aí, viu, mano. Por tudo que você fez por mim. Chegou no departamento do DME. Já brocou. Grabo demais. Um monstro sagrado. Vamos ver o que faz... Opa, calma aí. Ainda tem imitada ainda. Ainda tem imitada. Toma, Arnold. Só receba. Que isso? Bugou o bagulho do bug. Bugou o bug, velho. Sai daí. Sai daí que vai vir coisa boa, mano. Some daí. Toma. Ixi. Esqueci de bugar. Olha que belezura, rapaziada. Um accountzinho, num pack nada a ver, ó. Ô, meu Deus. Que isso? Nossa, De Bruyne. Aí é fo... Uh, rasa. Tá bom, velho. Nossa. Que isso, mano? É negociável? É negociável? Mentira, velho. É negociável? Será, mano? Esse daí, Upa. Esse, Upa. Mentira, velho. Sério? Eu te amo, hein? Todos esses anos jogando com delay. Finalmente tiramos uma carta que é vendível. É caro? Mentira que é caro. Mentira. Não, não tô acreditando, mano. Sério? Não, mentira. Mentira. Ô, meu pai do céu. Mano, vamos ver como é que é essa parada aqui. Vamos ver. Peraí, peraí. Nossa. 700k, tamo rico. Tamo rico, porra. Tô rico, Salita. Tô rico. Nossa senhora, mano. Chupi aí. Que isso, Zambrotão, mano? Nossa, saiu de graça o Zambrota. 700 mango, velho. Nossa. Dá pra usar ele também, mano. Queria uma pica de batata doce, né? Deixa eu ver. Chute colocado. Chute de trivela. Você é louco, mano? O maluco é monstro. Por que que ele vai upar? Ah, o Real Madrid vai passar de fase, é isso? Nossa. Caraca, mano. Estouramos. Se por um jogador que a EMD eu já me vendi, imagina me oferecendo as coisas. Console, camiseta. Você é louco. Eu ia falar que hoje era o melhor FIFA de todos os tempos. Agora que eu tô começando a entender. Agora que eu tô começando a entender por que que os caras ficam assim. É maravilhoso. É uma sensação maravilhosa. Mas se o Liverpool virar a partida, perde o preço. Não, então eu vou vender. Sabe onde eu vou vender? Se o Real Madrid meter um gol. Rapaziada do YouTube, terminamos com chave de ouro. Esse episódio do Brunzel Pro. Valeu demais pelo feedback dos vídeos aí. Não esquece de sentar o dedo no like aí, que ajuda muito o nosso trabalho. A mensagem final fala sobre isso aí. O Vitão domo ralamos todo dia aí. O reconhecimento é esse aí. Puder ajudar a gente. Nós agradecemos demais. Mitamos aí. Uma cartinha de R$600,00. Por marco que o Real Madrid passe, que ela vai custar R$1,00,00. E eu até mais aí. Acho que ela vai o Papa 9 o quê? R$9,00, 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 R$9,00. Trabalhamos duro todos os dias para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.